Luciana, não seja leviana. Você está aqui como candidato à presidência da república. Você não deve ofender os outros sem conhecer do que está falando. No meu governo, todas as obras públicas foram feitas para intertender a população do meu estado. Todas elas aprovadas pelo Ministério Público. O meu governo, Luciana, é o governo que melhorou a vida das pessoas. Eu deixei Minas Gerais com 92% de aprovação, porque eu levei Minas a ter a melhor educação fundamental do Brasil. Eu tratei das pessoas, ao contrário do que você diz aqui. Levei Minas a ter a melhor saúde da região sudeste, Luciana. Acusações levianas em véspera de eleição não servem a um debate desse nível. Lamentavelmente, você não está preparada para disputar a presidência da república. E aí Tchau, tchau Tchau, tchau